Fala galera, e no Internacional uma notícia publicada nas últimas horas pelo portal espanhol Eu Desmarque deixou a torcida colorada muito apreensiva, isto porque a notícia publicada Dá conta de que o Valencia estuda fazer uma proposta para contratar o zagueiro Vitão Pois bem, eu fui atrás de maiores informações ao longo da tarde desta terça-feira E todos os detalhes você vai saber a partir de agora aqui no canal Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações Dá aquele like, o joinha bacana para o conteúdo sobre, sobre e viralizar cada vez mais aqui no Youtube Lembrando que este vídeo é um patrocínio de X6bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul Aposta mínima de 5 reais, premiação máxima que pode chegar até 20 mil reais Não precisa de cadastro, não tem ordens bloqueadas A Copa está aí, o Brasil vai em busca do Hexa A X6bet sempre tem grandes barbadas para você Só clicar aqui no link na descrição deste vídeo, tá certo? Bom, o fato é que nas últimas horas o portal espanhol Eu Desmarque Ele publicou uma informação que deixou a torcida do Internacional muito assustada, podemos dizer assim Nas redes sociais Eu tive acesso à matéria e também fui buscar maiores informações E na notícia diz que a ideia do Valencia era oferecer uma proposta de 6 milhões de euros O que é equivalente a 33 milhões de reais ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia Para buscar a contratação do zagueiro Vitão Vale lembrar que ele tem contrato com o Internacional até junho de 2023 O presidente Alessandro Barcelos, em outras oportunidades Ele disse que o Inter tem um prazo para o Vitão Tem aí ainda um tempo para que este prazo o Inter exerça E se mostrou até bastante tranquilo quanto à situação deste atleta Mas não é uma negociação tão simples assim Isto porque, neste contrato que tem o Vitão com o Internacional Ao mesmo tempo, o seu vínculo com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia está suspenso E não há uma cláusula de compra neste contrato com o Vitão O que faz isso acontecer? O Shakhtar Donetsk pode colocar um valor bastante expressivo Para que o Inter desembolse e fique com o zagueiro em definitivo E isso o Inter não vai fazer Se fala até de 7 a 8 milhões de euros E o Inter não tem essa grana para investir neste jogador William Thomas, diretor executivo do Internacional Ele recentemente falou ao repórter Jason Lisboa Até depois da partida de Inter 2 Atlético Paranaense no Beira Rio Que era sobre o Vitão para desfrutar da sua enorme qualidade De um baita campeonato brasileiro que ele fez com a camisa do Internacional Dando a entender de que a permanência do jogador está bastante complicada Eu conversei com o staff de Vitão na tarde desta terça-feira E a resposta foi exatamente a seguinte Que até o momento não houve qualquer contato por parte do Valência Para buscar a contratação deste jogador Que para o staff do jogador até o momento não chegou absolutamente nada E tem uma situação aí que mesmo que o Shakhtar coloque um pouco aí Ele fique, podemos dizer assim, de nariz torcido Tem a vontade do Vitão que é permanecer no Inter Pois o jogador entende que aqui é uma vitrine importante Até falando sobre seleção brasileira Ele esteve na pré-lista de Tite agora para a Copa E por isso é um jogador aí que chama muito, muito a atenção de todos E tem aí sempre muitos interessados em sua contratação Mas com quem conversei aí do staff do jogador Todos garantem que ele está focado no Inter Que a preferência é o Internacional E só aí, depois de esgotadas todas as possibilidades de permanência O Inter estuda alternativas para comprar o jogador em definitivo Quando as tratativas com o Colorado se encerrarem O Inter espera que tenha um final feliz nessa novela É só aí que outros clubes interessados Podem aí fazer propostas pelo jogador Atleta aí que agora curte as suas merecidas férias E no dia 14 de dezembro A reapresentação no CT Parque Gigante Então, esta proposta aí Que o Valência acena em fazer de 6 milhões de euros Pelo menos até agora Não chegou nada aos representantes de Vitão Tá legal? Este conteúdo foi um patrocínio de X6bet Melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana Grande abraço a todos